Ai, vai balançar, ai, vai balançar, meu rei morte arraia Meu Deus, meu amor, meu Deus, meu amor, meu amor Deus me arreuz, me carezava aqui, ai, tem, tem, tem Vai balançar deste lugar Só quem acredita está na mão do ar Vai na mão do ar No nome de Jesus Aqui na tribuna